Salve meus guerreiros aí, tô eu mais uma vez aí trabalhando na fabricação das tampas da caixa de passagem Aí eu soldando no eletrodo revestido 7018 E a galerinha aí que não se inscreveu no meu canal, galera já se inscreve aí, fortalece aí esse canal, esses vídeos aí Que eu possa tá trazendo mais conteúdo aí pra toda galerinha que vem me perguntando Vou tirar todas as dúvidas, já chega junto aí, já dá um like aí, compartilha, beleza, juntos vamos fortalecer esse canal aí Tchau 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 Tchau